Pleitude, este é um excelente lugar para você que está querendo comprar estofados. Preste atenção, eles têm muita variedade. Você vai encontrar modelos especiais, modelos mais arrojados, mais clássicos, tá? E o importante, o preço direto da fábrica. Direto da fábrica e a pronta entrega, Cláudia. Pronta entrega? Pronta entrega. Se você encontrar a sua mercadoria na nossa parte, no fundo da loja, gostar, você pode retirar na hora ou em 48 horas nós entregamos em sua casa. Gente, que maravilha! Agora tem alguma coisa que a Fábio encomenda. Tem, tem bastante coisa, principalmente na linha de camurça italiana. Perfeito. Você vai encontrar aqui conjunto de canto, conjunto de dois e três lugares. Agora, não é só camurça italiana. Você que gosta do jacarro, você que gosta da passamanaria, tem. Esse sofá aqui, por exemplo, dá uma brincadeira, gente. É um sofá de almofada solta tanto no assento quanto no encosto, tá? Várias opções de tecidos. Olha que preço. R$ 890,00 e sim, três vezes iguais. Sem juros, ou dez vezes de R$ 121,00. E eu lá preciso falar que tá barato. Você sabe que tá, né? Você sabe, você não vai deixar de comprar. Pode aproveitando. Vem cá, deixa eu te mostrar o que eu gostei. A hora que eu tirei esse, eu bati o olho nesse aqui, achei que fechamoso. Uma graça, né? Com o puff, vai? Não, o puff é opcional, tá? Então, um sofazinho, dois lugares em Corino, tem opções de cores. R$ 270,00 e sim, três vezes iguais. Sem juros. Cara de casa de noivo, né? Que ele ia ser encasado. Achei, tá super moderno, gostei. E essa poltrona, hein? A poltroninha temos bastante, estoque bastante na quantidade de cores. R$ 125,00. Pode fazer também três vezes. Fiquei. Dá aqui, ó. De segunda a sábado, o endereço é o horário das... Segunda a sábado, de 10h às 10h, no domingo, das 13h às 19h. Endereço é Avenida Francisco Mataraz, 1393, na Água Branca, vizinho do Shopping Leste Plata. Telefone 38732-689. Lar Center, terceiro piso, loja 328 do lado do Center Norte. Telefone 6950-2085. Plenitude arrebentando.